Eu tava na residência, no R1. R1 é o primeiro ano da residência, né? Lá na USP, em São Paulo. E aí eu fui escalado pra ficar na sala de um cara, que o cara era o maior carrasco. Ele só gostava de quem tinha feito faculdade na USP, eu não tinha feito faculdade na USP. E mulher também, ele tratava mal e fazia as meninas chorarem em sala. Acho que era o prazer dele, sei lá. Então ele testava as pessoas até pra ver quem que era forte pra estar ali na sala com ele, entendeu? Lá no centro cirúrgico, a centro cirúrgica é gigantesca, né? Tem 35 salas, 33. Caraca, que massa. Só no Instituto Central. E aí tinha uma lousa grande, branca. Aí eu olhava, no dia assim, olhava. Sala 17, Renato e o fulano. Cirurgia tal. Aí eu, caramba, mano. Aí, primeira vez, eu já sabia da fama do cara. Aí os R3, né? Que os caras mais velhos, né? Terceiro andar em seis dias. Cara, boa sorte. Nossa, tá fundido, tá fundido. Não sei o que e tal. Pede pra trocar. Aí eu vi umas meninas, ó. Pede pra trocar. Eu já saí chorando. Nunca fico na sala com esse cara. Aí eu falei, agora eu vou ficar. Bora, cara. Eu vou ver qual é. Tem um leão lá na jaula. Eu quero ver qual é desse leão, hein? Aí entrei. Primeira coisa. Aí eu cheguei mais cedo. Sabia tudo do caso, cara. Estudei tudo do caso. Separei tudo. Na hora que ele chegou, eu falei, olha. Eu sou prazer. Eu sou o Renato. Eu sou o R1. Só que eu sabia que o cara era foda na anestesia. O cara era muito foda. Pode crer. Pode crer. As anestesias dele eram foda. Fica até arrepiado, só de lembrar. O cara era muito foda. E o currículo também do cara era foda. O cara era doutorado. Só que assim, a gente sabe que o currículo não quer dizer nada. Mas o cara tinha uma bagagem muito top. Estudioso pra caramba. Enfim. Eu falei, eu vou aprender com esse cara. O cara me esculachou, cara. Durante 12 horas de cirurgia. O cara chegou e falou assim, por que eu tenho que te responder o que você está me perguntando? Por que eu tenho que te ensinar? Você sabe quanto custa um doutorado? Você sabe quanto tempo eu demorei pra saber o que você está me perguntando? Você acha que eu vou te entregar de mão beijada? De brincadeira. Falava assim, cara. Fala, você não é da USP, né? Você não é puro sangue, né? Tá brincando. Eu falei, não, não sou não. Ele falou, é, deu pra perceber. Tipo assim, é tudo assim, cara. Tudo assim, só batendo, só batendo. Ele batia, 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 batia. Eu falei, olha, eu estou aqui, eu vou aprender com você, cara. Eu estou aqui pra aprender. Eu não cheguei aqui sabendo tudo. Eu estou aprendendo anestesia. Meu papel aqui é te perguntar. Aí ele falava assim, é, mas as suas perguntas são... São ruins, né? É, são perguntas inadequadas, não sei o que. Eu sou extortado. Só sei que o cara ficou... Aí teve uma hora que ele foi no banheiro, me deixou ali sozinho. Os caras pararam a cirurgia e falaram, velho, o que você está fazendo aqui, cara? Sai daqui, bro. Da hora que ele voltar, você some, meu irmão. Eu falei, não, eu vou ficar até o final, cara. Eu vi esse paciente ontem à noite. É uma responsabilidade que eu tenho. Eu vou ficar com o paciente até o final. Eu falei com ele, eu acho que ele quer isso. Ele está me testando para ver se eu vou arregar ou não. Moral da história, fiquei mais duas vezes com ele em sala e o cara me arregaçando, o cara arregaçando. Eu levava o paciente na UTI com ele, mas eu aprendi muito, porque o cara fazia uma anestesia assim, fora de sério. O cara acordava depois de 12 horas de anestesia como se nada tivesse acontecido. Passava para a cama sozinho, opa, tudo bem? Caraca, que massa. Animal. Aprendi muito com esse cara. Só de observar, tá? Porque de ensinar, ele ensinar mesmo. Mas só observar, cara, os detalhes, o que ele fazia, eu já... E eu falo isso com muitos residentes. Cara, não gosta da pessoa, não interessa, cara. Fica ali, preste atenção no que o cara está fazendo. Se o cara está fazendo errado, você vai aprender o que é errado. Teve uma vez que eu injetei um medicamento, um antiflamatório no soro. Aí ele falou, por que você fez isso? Eu falei. Foi a pior resposta que eu já dei na minha vida. E eu aprendi tanto com essa resposta que hoje eu falo, cara, nunca mais. Eu falei assim, ah, porque todo mundo aqui faz assim. Nossa, cara, o cara virou uma fera. Falou assim, o quê? Isso é resposta, cara? Caraca, velho. Vem cá, me pegou. Falou, segura aqui. Vem cá, olha esse passado. Olha aqui que eu vou... Aí me pegou pela camisa, cara. Caraca, velho. Me levou pela camisa, como se fosse um filho fazendo merda, né? Me levou até a farmácia do centro cirúrgico. Lá tinha uma farmáciazinha. Vem cá, eu quero uma bula do cetoprofeno. Manda aqui a bula. Aí ele pegou, ele sabia direitinho onde estava. Na época não tinha Google, essas coisas de facilidade de bula online. Então ele falou, depois ele levou um livro pra mim. Ele tinha um caderno com todas as bulas de todas as medicações que é usada na anestesia, colado assim, grifado. Ele falou, como que você, anestesista, não leu a bula da medicação que você está administrando o paciente? Olha aqui, rapaz. Não é pra fazer desse jeito, tá na bula, entendeu? Aí eu falei, caralho, olha que maior aprendizado, né? Se eu não tivesse com o cara na sala, nunca, nunca mais. Então beleza, ele fez isso comigo e outras coisas mais. Moral da história, cara, eu fiquei mais umas duas, três vezes na sala com ele. Aprendi pra caramba. Fui resiliente, né? Levei as coisas boas, né? Enfim. Entendeu como não se trata um R1, né? Sim, cara. É, exatamente. No final, juro pra você, cara. Estava na minha última semana de residência, né? E aí todo mundo, ó, o fulano tá te procurando. Falei, o fulano tá te procurando. Esse cara quer, né? Cinco pessoas falaram, não, o fulano tá te procurando. Falei, tá bom, cara. Aí uma hora, nessa fila da farmácia, a gente ficava na fila, tinha uma galerinha ali pra pegar as medicações. Aí ele veio, ó, apontando o dedo pra mim, cara. Falei assim, ó, você foi um baita residente, cara. Você tá preparado, você tá pronto pro mercado. Falei assim, você tá de parabéns. Na frente de uma galera, cara. E ele nunca tinha feito isso na frente de ninguém, nunca. Na hora que ele foi embora, eu falei, pô, muito obrigado, cara. Valeu demais, aprendi muito com o senhor. Falei mesmo, aprendi muito com o senhor. Muito obrigado por tudo. Em vez de eu guardar a mágoinha... Não, cara, foi um puta aprendizagem. O cara me esculachou, esculachou mesmo, arrombou. Cara, eu aprendi muito com o cara. Ele foi embora, todo mundo ficou assim me olhando, velho. Caramba, rapaz, que que isso? Eu falei, sabe por quê? Porque eu fiquei lá, cara. Perfeito. Tomando porrada dele, aguentando. Igual o Rock Balboa no filme, sabe? É, ali. Na frente, eu aprendi muito com o meu filme, sabe? Eu vou falar, cara, eu vou falar. Eu vou falar, cara, eu vou falar. Como você achou, eu tiro aaalra? Eu confio esse rapido. Obrigado.